Vamos ao vivo com o Alfredo Neto. O Alfredo chega com mais informações pra gente do setor policial. A gente fala agora de acidente de trânsito, Alfredo Neto, mais um acidente registrado. Desta vez uma colisão de motos que teve vítima. Uma colisão entre duas motos deixou uma mulher ferida neste domingo aqui em Três Lagoas, Alfredo. Isso mesmo, Ana. Foi na Avenida Jamil Jorge Salomão que interliga a rotatória da BR-158 com o balneário de Três Lagoas. Por volta de 19h50, o corpo de bombeiros e a polícia militar foram chamados pra comparecer ali em uma sessão que dá acesso ao shopping de Três Lagoas quando uma mulher de 27 anos que estava em uma moto, PCX, Honda, cor cinza, estava na faixa da direita no sentido balneário, quis fazer uma conversão à esquerda, sem se atentar para o retrovisor, acabou entrando na frente de uma moto que vinha logo atrás pilotada por um homem de 19 anos. Ambos os veículos acabaram se colidindo e a mulher foi lançada ao solo. O corpo de bombeiros, por meio da UR-156 e também do ABT, o veículo aí de combate a incêndio que deu apoio, caso tivesse ali vazamento de combustível, deram aí os primeiros socorros para essa mulher de 27 anos que reclamava de fortes dores na perna esquerda. Devido a essa suspeita de fratura na perna esquerda, a mulher foi imobilizada e levada consciente e orientada para o hospital auxiliadora, aonde deu entrada e ficou em observação médica até ser liberada para os exames de praxe. Já o motorista, o outro piloto da moto, o rapaz de 19 anos, permaneceu no local, explicou para os policiais que seguia do sentido BR-158 para o balneário de Três Lagoas, ali a região do balneário, quando a mulher que estava à direita teria feito a conversão à esquerda e entrado na faixa dele, que ele estava ultrapassando ela. Não conseguiu frear a tempo porque já estava muito em cima e ambos os veículos foram ao solo. Os veículos não tiveram grandes avarias, foram liberados pela polícia militar, o da vítima, para que o esposo pudesse retirar e o do condutor aí, o segundo envolvido nesse acidente, para que ele fosse embora, posteriormente, a elaboração do boletim de ocorrência. O mesmo não teve ferimentos, não precisou ser socorrido, ser imobilizado e levado para alguma unidade, de socorro e a passageira que estava na garupa da moto, aonde a mulher se feriu, não teve ferimentos e acompanhou o resgate e foi com ela para o hospital para poder fazer o acompanhamento da mesma e fazer a ficha de entrada assim que ela desse a entrada lá na unidade hospitalar. Infelizmente, acidentes são constantes diários entre as lagoas e tivemos aí na sexta-feira à noite uma gestante que acabou sendo atropelada na avenida Capitão Linto Mancini, ali no barco Jardim Alvorada, motociclista que atropelou essa mulher e acabou fugindo, evadindo-se do local, deixando a vítima no solo, vítima essa que foi socorrida pelo SAMU e levada ao hospital auxiliadora com ferimentos leves, reclamando ali de dores e escoriações. Infelizmente, diariamente, temos casos de acidentes e a maioria, maioria desses acidentes são casos de irresponsabilidade de trânsito, desrespeito às normas de trânsito que acabam causando esses acidentes, Ana. Exatamente, assim como essas motocicletas, essas bicicletas, não é motocicletas, né? Essas bicicletas que estão colocando aí esses motores como essa que acabou de passar ao seu lado, fazendo barulho infernal, atrapalhando o trânsito da cidade, né Alfredo Neto? Se fosse só o barulho, Ana, a gente ainda tentava se acostumar, mas o problema é a falta de noção no trânsito, aonde faz aí com que vários usuários desses veículos acabem fazendo aí a conversão das faixas, saindo da faixa da direita, indo para a esquerda, atravessando a avenida sem olhar para trás, já que muitas dessas não têm retrovisor e motoristas que vêm logo atrás têm que fazer. O correto é fazer a frenagem. Infelizmente, quando ele faz essa frenagem, o veículo que está atrás acaba colidindo. Outros já acabam jogando o veículo para a faixa da esquerda, fechando o que está vindo atrás, fazendo aí um verdadeiro risco, um engavetamento, aonde vários veículos acabam quase se acidentando. Infelizmente, nesses horários de pico, é preciso estar atento para quem vai estar utilizando motocicletas e veículos grandes como carros e caminhões, por conta tanto das bicicletas elétricas como essas motorizadas, por conta de alguns usuários acabarem não respeitando as regras de trânsito, não utilizando o bom senso para poder fazer o uso das vias e assim ir até o compromisso ao qual precisa ser feito e acaba colocando não só a vida deles em risco, mas também de outros usuários das vias públicas, principalmente nesses horários de pico, aonde o trânsito, o fluxo é bem intenso e tantas bicicletas têm que competir espaço com os carros e motos. E são bicicletas, Ana, que vão duas, três, uma ao lado da outra e mais duas ou três ultrapassando, entrando na faixa da esquerda e a outra vai entrando na faixa da próxima faixa e algumas ainda, como a gente pode perceber nessa via, são duas faixas de enrolamento, mais estacionamento de cada lado. Às vezes as bicicletas faltam vir para o estacionamento próximo ao canteiro central para ultrapassar as outras bicicletas, motos e assim torna o trânsito uma verdadeira bagunça, Ana. Inclusive, nós acabamos de receber a informação de que agora ia acontecer um acidente envolvendo duas bicicletas elétricas na Avenida Custódio Andris, bem ali no SESI, onde tem inclusive aquela faixa elevada. Infelizmente, algumas pessoas, esses ciclistas, não respeitam a sinalização e acontece isso que a gente está vendo, acidentes e mais acidentes e esse barulho e precisa ter mais fiscalização no trânsito em relação a essa questão das bicicletas elétricas, por mais que não precisa ter habilitação, mas eles têm que cumprir regras também. As regras de trânsito são para todos, desde o pedestre até quem tem um veículo maior, todos têm que respeitar as leis de trânsito e a gente não pode continuar vendo essa imprudência que está acontecendo desenfreada em Três Lagoas e tantos acidentes de trânsito e barulho e precisa verificar também, né, Alfredo, os locais que estão colocando esses motores nessas bicicletas, se isso é legal, se está legalizado isso, porque não pode um negócio desse, essa cidade cheia dessas bicicletas com esses motores fazendo barulho, tanto absurdo que está acontecendo no trânsito da cidade. É, Ana, algumas dessas bicicletas são vendidas por lojas especializadas que fabricam essas bicicletas, bicicletas essas que passam por um rigoroso teste de engenharia, é aprovada, tem que ter aí as normas regulatórias para serem vendidas com motores calibrados, com escapamentos que por mais que tenha ali o lançamento sonor, mas está dentro dos padrões estabelecidos pelos órgãos competentes. Já outras são fabricadas em fundos de garagens, aonde o pessoal pega aquelas bicicletas antigas, as barras fortes, as circulares como eram conhecidas e ali adaptam motores tanto de mobilete quanto daquelas cinquentinhas, as famosas generais e outras, o pessoal acaba colocando até motores de moto mesmo. Aqui em Transagosto já houve apreensão de motocicleta e patinete com motor de moto Honda B, 125 cilindradas e até com motor de moto de alta cilindrada, até com 250 cilindradas já em bicicletas, aonde o pessoal utilizava aí para poder fazer aí um verdadeiro caos no trânsito. Às vezes no trânsito a gente vê algumas bicicletas dessas, ultrapassar até veículos que estão aí com 50 km por hora desempenhando em via, essas bicicletas apagadas, sem iluminação correta, às vezes no escuro com alta velocidade, num cruzamento é perigoso, às vezes com alta velocidade acaba tornando ainda pior a relação entre bicicletas e caos, então é necessário ter aí um pouco de prudência por parte desses usuários de vias públicas com essas bicicletas e é preciso também a adaptação desses produtos aí como o pisca traseiro para as pessoas que vêm para saber que é uma bicicleta que está indo à frente e também um sistema de iluminação frontal, já que muitas esquinas aonde a iluminação não é competente aí para poder trazer um pouco mais de segurança no tráfego, às vezes uma rua escura, falta de iluminação ou iluminação insuficiente, uma bicicleta dessa a 50 km por hora no escuro é complicado para um condutor poder observar e o risco de acidente é extremamente grande e há muito disso entre as lagoas. Com certeza, obrigada, viu Alfredo?